Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão Um cercado pra parte da piseira, e ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha, e um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão, e as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava Debulhava e jogava no chão, num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de boi de primeira Quatro cangas, dezesseis cansis, encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila, fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os voos, eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade, para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colunhão, e acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas, e o tempo ainda não deu fim A tafera velha desabada, e a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade, de um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi O poeta é eterno A nossa homenagem ao inesquecível José Futuro Como em quase todas as cidades Há uma avenida onde passa o gato Em minha terra também existia Uma avenida sobre o meu passado E foram tantas tardes de sol claro Tantas e tantas nuvens de flueira Que esta avenida hoje traz meu nome Depois de ser estrada boiadeira Velha avenida onde deixei Rastro de infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para eternidade Foi a boiada longa do meu tempo A passo lento em silêncio andando Meu coração velho boiadeiro Sabe que chega mas não sabe quando Talvez quando as paineiras tenham Aberto as suas flores perfumadas Igual a um dia a paineira velha Sua sombra serviu pra descansar Boiada Velha avenida onde deixei Rastro de infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para eternidade Se a dor se escreve em lápis de pedra Hoje encontrei Hoje encontrei em placas reluzentes Meu nome escrito a brilhar Porque esta homenagem recebi contente Foram quarenta anos Foram quarenta anos de trabalho Que felizmente estão reconhecidos Quando os meus versos para o céu voarem Em minha terra alguém os tenha lido Velha avenida onde deixei Rastro de infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para eternidade Velha avenida onde deixei Rastro de infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para eternidade Rastro de infância que virou saudade Rastro de infância que virou saudade Rastro de infância que virou saudade Também a mão de filão Também a mão de filão não joga a peteca O cabo da minha enxada não tem divisa As meninas dos meus olhos não tem boneca A bala do meu revólver não tem açúcar No cano da carabina não vai torneira A porca do parafuso nunca deu cria Na casa do João de Barro não tem goteira O gravo da ferradura não vai no doce A serra da mantiqueira nunca cerrou A pata do meu cavalo não bota ovo Eu não vou comer o pão que o diabo amassou Os quatro reis do baralho não tem castelo Também o quatro de paus não é de madeira Por onde o navio passa não tem asfalto Caminho que vai na lua não tem poeira Cachaça não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer este pagode não foi brinquedo Eu me virei no avesso e não sou pipoca Quando a gente se apaixona o coração vira uma zona Bagunça o nosso peito A tristeza é de dar pena e não tem ponte de safena Que consiga dar um jeito O peito fica machucado quando não tem do seu lado Quem tanto a gente ama A doença da paixão derruba qualquer machão Faz ele chorar na cama Paixão é ternura e delícia Quando há carícia entre dois amores Mas no amor imperfeito Ela arrasa o peito só causando dores A paixão é um mistério É um caso sério que machuca a gente Quando bate a paixão não tem coração Coração que aguente Quando a paixão tortura não tem nada que segura Um coração machucado Nem a tal desritmia no galope da agonia Deixa qualquer um pirado A angústia e a solidão são sintomas da paixão Dói bem mais que dor de dente Não quero ser pessimista Não quero ser pessimista Mas não tem cardiologista Pra curar a dor da gente Paixão é ternura e delícia Quando há carícia entre dois amores Mas no amor imperfeito Ela arrasa o peito só causando dores A paixão é um mistério É um caso sério que machuca a gente Quando bate a paixão não tem coração Coração que aguente Na paixão nasce o ciúme E essa faca de dois bumbos Que corta peito de aço Essa dor não tem remédio Causa depressão e tédio Coração vira um bagaço Por causa dessa paixão Saudade virou ferrão Coração pede socorro Tô vivendo esse castigo E o que ela faz com mim Não desejo pra um cachorro Paixão é ternura e delícia Quando há carícia entre dois amores Mas no amor imperfeito Ela arrasa o peito só causando dores A paixão é um mistério É um caso sério que machuca a gente Quando bate a paixão Não tem coração Coração que aguente Paixão é ternura e delícia Quando há carícia entre dois amores Mas no amor imperfeito Mas no amor imperfeito Ela arrasa o peito só causando dores A paixão é um mistério É um caso sério que machuca a gente Quando bate a paixão Quando bate a paixão Não tem coração Coração que aguente Como é bonito estender Se no verão As cortinas do sertão Na varanda das manhãs Deixar entrar Pedaços de madrugada E sobre a colcha azulada E sobre a colcha azulada Dorme calma a lua irmã Cheiro de relva Atrás do campo a brisa mança Que nos faz sentir criança A embalar milhões de nilos A relva esconde As florzinhas ovalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juriti Madrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso O rio manso caudaloso Se agita Parecendo a charra unida A terra cheia de relva O sol vermelho se esquenta E aparece O vergel todo agradece Pelos linhos que abrigou Botões de ouro Botões de ouro Se desprendem dos seus gatos São as botas de ovário De uma noite que passou Cheiro de relva Atrás do campo a brisa mança Que nos faz sentir criança A embalar milhões de nilos A relva esconde As florzinhas ovalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juriti Madrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso caudaloso Se agita Parecendo a charra unida A terra cheia de relva O rio manso caudaloso Se agita Parecendo a charra unida A terra cheia de relva A terra cheia de relva A terra cheia de relva O rio manso caudaloso Ionimor E a terra cheia de relva O rio manso caudaloso A terra cheia de relva Meu coração tá pisado, como a flor que murcha e cai Pisado pelo desprezo, do amor quando desfaz Deixando a triste lembrança, adeus para nunca mais Foreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Foreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você O amor nascer sozinho, não é preciso plantar A paixão nascer no peito, faz se dar de noia Você nasceu para outro, eu nasci pra te amar Foreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Foreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho, que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza, canário por padecer A saudade da floresta, eu saudade de você Foreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Foreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Foreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Muito obrigado de novo! Que bebe! Sobre as margens de uma estrada, uma simples pensão existia A comida era tipo caseira e o frango caipira era o prato do dia Proprietário homem de respeito, ali trabalhava com sua família Cozinheira era sua esposa e a garçonete era uma das filhas Foi chegando naquela pensão, um viajante já fora de hora Foi dizendo para a garçonete, me traga um frango, vou jantar agora Eu estou bastante atrasado, terminando eu já vou embora Ela então respondeu num sorriso, mamãe tá de pé, pode crer, não demora Quando ela foi servir a mesa, delicada é com muito bom jeito Me desculpe, mas trouxe uma franga, talvez não esteja cozida direito O viajante foi lhe respondendo, pra mim franga crua, talvez eu aceito Sendo uma igual a você, seja qualquer hora, também não enjeito Foi saindo de cabeça baixa, pra queixar ao seu pai, a mocinha Minha filha, uma de outra franga, pode temperar, porém não cozinha Vou levar essa franga na mesa, se vem que comigo a conversa é curtinha É a coisa que mais eu detesto, ver homem barbado fazendo gracinha Foi chegando o velho e dizendo, vim trazer o pedido que fez Quando o cara tentou recusar, já se viu na mira de um time de inglês O negócio foi limpar o prato, quando o proprietário lhe disse cortei Nós estamos de portas abertas, pra servir a moda que pede o freguês Um machado sem o cabo, não bota mata no chão Comandante sem soldados, não forma seu batalhão Sem bagunça e sem baderna, quero ver minha nação Uma coisa puxa a outra, vai aqui minha opinião Traidor da minha pátria, não merece o meu perdão Sem o policial na rua, não trabalha o escrivão Sem juiz, sem delegado, não existia prisão O juiz e o delegado, faz a lei entra em ação Uma coisa puxa a outra, vai aqui minha opinião Um malandro vira santo, quando advogado é bom Sem o animal de raça, não existe exposição Sem disputa e sem torneio, não existe campeão Sem boiada e sem troca, não tem festa do peão Uma coisa puxa a outra, vai aqui minha opinião O rodeio no Brasil, dá um show de tradição Sem o braço do caboclo, não existe produção Sem o braço do caboclo, não existe produção Não tem soja, não tem trigo, nem arroz e nem feijão Sem auxílio da lavoura, não vai nada pro fogão Uma coisa puxa a outra, vai aqui minha opinião Que seria da cidade, sem a ajuda do sertão Sem trabalho e sem luta, a gente não ganha o pão Sem preguiça e sem moleza, a gente vira patrão Pra quem gosta de moleza, eu dou sopa de algodão Uma coisa puxa a outra, vai aqui minha opinião Todos que vivem na sombra, derramam o suor no chão Não tem soja, não tem soja, não tem soja, não tem soja Não tem soja, não tem soja, não tem soja, não tem soja Beira do porto, aonde as ondas se espalha As graças, dão meia volta e senta na beira da praia E o coiterninho não gosta Que o botão de rosa cai Ai quando eu vim Da minha terra despedida, eu entrei no mato grosso Dei em terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha A tua saudade corta como um aço de navalha O coração fica aflito, bate uma outra falha Os olhos se enchem na água E até a vispa se atrapalha A tua saudade corta como um aço de navalha O coração fica aflito, bate uma outra falha Os olhos se enchem na água E até a vispa se atrapalha Olha lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Moro num sertão deserto, naquele mundão aberto Não se vê ninguém por perto do lugar que eu habito Ao lado da minha roça eu tenho minha palhoça Feita de madeira grossa e com folha de palmito Muita gente tem receio, não vai lá nem a passeio Dizem que o lugar é feio, mas eu acho tão bonito Pois é lá no cafundó que eu sinto o prazer maior Diz que tem lugar melhor, porém eu não acredito Vou dizer uma verdade com toda sinceridade Só vi hoje pra cidade comprar o que eu necessito Acabando de comprar eu já vou me retirar Tenho pressa de voltar pro meu recanto bendito Não me dou com este ambiente agitado e diferente O sotaque dessa gente eu acho tão esquisito Por isso eu vou dar o fora logo, mas eu vou embora Pro meu rancho lá da Flora Meu cantinho favorito Lá no mato eu não dependo de ninguém Me protegendo do perigo eu me defendo Sou astuto e sou o perito Mas quando eu chego na praça Eu já vou perdendo a graça O barulho e a fumaça me deixa tonto e aflito Quero ver a olho nu O imenso céu azul E o meu cruzeiro do sul Brilhando no infinito O ar puro do sertão Não tem contaminação A única poluição É a fumaça do meu pito Não tenho grande estatura Nem tanta musculatura Sou carente de gordura Sou fino que nem palito Mas tenho boa saúde E um pouco de juventude Apesar de homem rude Eu tenho meus requisitos Adoro estar na floresta Vendo a natureza em festa Apreciando a orquestra Dos bandos de periquitos Essa moda é uma imagem Da minha vida selvagem É uma forma de mensagem Que no mundo eu deixo escrito Do que não tiveste a felicidade Deixe a felicidade Deixe a cidade Vem conhecer Meu sertão querido Meu reino encantado Meu berço adorado Que me viu nascer Tenha mais depressa Não fique pensando Estou te esperando Para te mostrar Vou mostrar os lindos rios De águas claras E as belezas raras Do nosso luar Quando a lua nasce Por detrás da mata Fica cor de prata Imensidão Então fico horas e horas Olhando A lua apanhando Lá no ribeirão Muitos não se importam Com esse luar Nem lembram de olhar O luar na serra Mas esses não vivem São seres humanos Que estão vegetando Em cima da terra Quando a lua esconde Logo rompe a aurora Vou dizer agora Do amanhecer Raios vermelhados Riscam o horizonte O sol lá no monte Começa a nascer Lá na mata Canta toda a passarada E lá na paiada Pia o chororó O rei do terreiro Abre a garganta Bate a aza E canta Em cima do paió Quando o sol esquenta Cantam cigarras Em grande algazarra Na beira da estrada Lindas borboletas De variadas cores Vem beijar as flores Já desabrochadas Este pedacinho De chão encantado Foi abençoado Por nosso senhor Que nunca nos deixe Faltar no sertão Saúde, união A paz e o amor Deus fez o mundo Tão lindo Só belezas Que rodeia Colocando lá no espaço Lua nova E lua cheia Fez o sol E a luz divina Que o mundo inteiro Clareia No céu Estrelas paradas A lua e o sol Passeia Deus fez o mar azulado E o castelo Da sereia Fez peixe grande Pequeno E também fez a baleia Fez a terra onde formei Meu capézal de ameia Baixadão cheio De água Onde meu arroz Cacheia Deus fez cachoeiras lindas Lá na serra Serpenteia Fez papagaio que fala Passarada que gorjeia Tangara canta de bando A natureza ponteia Pros catireiros de penas Que no galho Sapateia Mundo velho Mundo velho mudou tanto Que já está entrando areia Grande pisa nos pequenos Coitadinhos desnorteia Quem trabalha Quem trabalha não tem nada Quem enriquece Quem tapeia Pobre não ganha demanda Rico não vai pra cadeia Na moral do velho mundo Quem não presta pisoteia Os mandamentos de Deus Tem gente que até odeia Igreja Igrejas estão vazias Antigamente eram cheias O que é ruim está aumentando O que é bom ninguém semeia Ó meu Deus Venha na terra Porque a coisa aqui tá feia Mas que venha prevenido Traga chicote e correia Tem até mulher pelada No lugar da santa ceia Só Deus pode dar o fim No que o diabo desnorteia Oh meu Deus Que mãe bonita Oh meu Deus Que filha linda Mulheres iguais a elas no mundo Não vi ainda São belezas diferentes Que só o poeta revela A filha morena clara Amanhã cor de canela Uma tem os olhos verdes A outra olhos castanhos Distante vivo sonhando Com amores que eu não ganho Oh meu Deus Que mãe bonita Oh meu Deus Que filha linda Mulheres iguais a elas no mundo Não vi ainda Se eu me casasse com as duas Oh meu Deus Que maravilha Que veia no mar de rosas Nos braços de mãe e filha A lei dos homens não deixa E além de Deus também A dupla paixão me mata E culpa as duas não tem Oh meu Deus Oh meu Deus Que mãe bonita Oh meu Deus Que filha linda Mulheres iguais a elas no mundo Não vi ainda Não vi ainda Não vi ainda Para o mar do desengano Eu volto num rio de pranto Na praia da solidão Eu vou viver num recanto Com poucos dias de vida Meu sofrimento é tanto O adeus da despedida O adeus da despedida Pras duas Assim eu canto Oh meu Deus Oh meu Deus Que mãe bonita Oh meu Deus Que filha linda Mulheres iguais a elas no mundo Não vi ainda Deixei distante a família Pra vir a Brasília Senhor presidente Conduzido por um tema De um sério problema Que acaba com a gente Minha bagagem é fracasso Mas trago um abraço Dos amigos meus Deixei toda santaiada E fiz a jornada Pra falar com Deus Por não marcar audiência Com sua excelência Se eu for barrado Alguns dos seus Seus constituintes Que são meus ouvintes Transmitam o recado Não peço terra de graça Mas que algo faça Pra isso é que eu venho Por uma ajuda de custo Não sei se é justo Perder o que eu tenho Quando eu colhi meu café Eu pensei até Em ser bom começo Mas como foi tabelado Eu fui obrigado a vender No seu preço Somente as terras que haviam Dei por garantia No financiamento Foi quando veio a geada E na área plantada Colhi 10% O banco quer minhas terras Já tomei na guerra Na luta arroceira Para salvar meu futuro Que o Senhor procuro Por minha trincheira Mesmo o gerente do banco Mostrava ser franco E meu grande amigo Com essa queda maldita Agora ele evita De falar comigo Minha herança da roça É essa mão grossa Que trago por prova Creio, Senhor Presidente Ser eficiente A república nova Pensava em ser tão feliz De tudo eu fiz Pra não perder o nome Mas minha fé me alicerça Com essa conversa Aos pés do homem Eu moro lá num recanto Onde ninguém me amola Numa casa pé da serra Mora eu e a viola O saco mora no brejo Sabia na gaiola Minha voz mora no peito E meus vestes na cachola Lá tu mora no buraco Aranha mora na teia O anel mora no dedo O brinco mora na orelha Coração mora no peito O sangue mora na veia Gente boa mora em casa Criminoso na cadeia Porco mora no chiqueiro Boi mora na invernada Pescador mora no rancho Boiadeiro nas estradas Poepio mora na rua Lua sereno na madrugada A lua mora no céu E o vento não tem morada A perda esmora no campo Bem te vi no sertão Baleia mora no mar Lambari no ribeirão A lua mora no paiol O morcego no porão Eu moro nos braços dela E ela e meu coração Palhaço mora no circo Arrima na poesia Cuira curula na mata Na festa mora alegria O rico mora no centro Pobre na periferia Nunca sebra em Nazaré Morou a vida em Maria Menina que vive presa nas mãos de um homem malvado Seu patrasco é um carrasco E traz ela no cortado Seu lindo jardim do amor Foi destruído e queimado Eu vou dar uma alegria Que a menina bem merece Dou um aperto no carrasco Na prensa ele amolece A menina deita e rola E o jardim do amor floresce A seca bateu no norte Destruiu a plantação A miséria foi com tudo Na mesa do nosso irmão O pasto está todo seco Foi magro Lamento o chão Eu faço um pedido a Deus Lá do céu a chuva desce Partura volta na mesa Com a plantação que cresce A boia da magra engorda E a Deus a gente agradece Cruzeiro virou carneiro E o dólar virou leão O dinheiro americano Parece burro pagão Tá derrubando o ministro Que não sabe ser fião Mas o nosso presidente É um cavaleiro vão Ele vai cortar Que espora Essa malvada inflação Vai fazer o Cruzeiro forte E jogar o dólar no chão Empregado vai pra rua Não é culpa do patrão Homens do nosso governo Eu peço de coração Não deixem ser de areia Manteiga do nosso pão Deus nasceu na Palestina No Brasil Hoje ele mora Meu Brasil é um puro sangue Que vai correndo por fora Ele vai chegar em primeiro Sem chicote Sem espora Cabelo loiro vai lá em casa Passear Vai, vai cabelo loiro Vai acabar de me matar Cabelo loiro Vai lá em casa Passear Vai, vai cabelo loiro Vai acabar de me matar Estou na sombra da noite Pensando na luz do dia O dia inteiro Penso em estar a noite Em sua companhia Cabelo loiro Vai lá em casa Passear Vai, vai cabelo loiro Vai acabar de me matar Cabelo loiro Vai lá em casa Passear Vai, vai cabelo loiro Vai acabar de me matar Você diz que bala mata Bala não mata ninguém A bala que mais me mata É o desprezo do meu bem Cabelo loiro Cabelo loiro Vai lá em casa Passear Vai, vai cabelo loiro Vai acabar de me matar Cabelo loiro Vai lá em casa Passear Vai, vai cabelo loiro Vai acabar de me matar Casa de pobre é ranchinho Casa de rico é de telha Se ter amor Se ter amor fosse crime Minha casa Era cadeia Cabelo loiro Vai lá em casa Passear Vai, vai cabelo loiro Vai acabar de me matar Cabelo loiro Vai lá em casa Passear Vai, vai cabelo loiro Vai acabar de me matar Cabelo loiro Quanto mais Quanto mais Tu me despreza A dor no meu peito Inflama Quem eu quero Não me quer E quem eu quero Não me ama Cabelo loiro Vai lá em casa Passear Vai, vai cabelo loiro Vai acabar de me matar Cabelo loiro Vai lá em casa Passear Vai, vai cabelo loiro Vai acabar de me matar Beija flor Que beija rosa Se despede do jardim Assim fez o meu amor Quando despediu de mim Cabelo loiro Vai lá em casa Passear Vai, vai cabelo loiro Vai acabar de me matar Cabelo loiro Vai lá em casa Passear Vai, vai cabelo loiro Loiro vai acabar de me matar Recebi uma carta Quando ela eu abri Vi que veio de longe De Araguari Um convite de festa Que era pra nós ir Eu e meu parceiro Era pra seguir Pra cantar um desafio E se aprevenir Que vinha os goleiros Bem longe dali Ligeiro nos festas Que nem lambari Nós saímos Nós saímos Que valente e valente Mais feia Mais feia Entraram Eles tinham certeza Eu notei Eu notei que esses homens Vai soltando fogo Vai soltando fogo Eu e meu parceiro Eu e meu parceiro Eu e meu parceiro Dobrado pelo óleo Dobrado pelo óleo da fritura E voer osso na vida Gastei minha tentadura E tanto apertar o cinto Calejei minha cintura Não tem negócio Não tem negócio da China Pra se sair da vingura Ou é a luta do mundo Ou a paz na sepultura Pra se viver do trabalho É demais a concorrência É carteira pra carvalho E carta de referência Quanto mais ganhar mais gasta Na rabeira da carência Trabalhar pra quem é pobre É gostar de penitência O trabalho dá cansaço E suor de experiência Trabalhar por trabalhar É relaxar a competência De trabalhar ninguém morre Nem de fome quem não queira Faça sol ou faça chuva O mundo velho é sem porteira O meu rosário de queixa Eu joguei na corredeira Qualquer barranco é um porto Qualquer terra é uma cadeira Deus me deu o lar do mundo E a saúde como esteira Minha mãe me deu a luz E a vida sem canseira No meu sistema de vida Muita gente me critica O futuro é a morte Pra semente ninguém fica Três punhadinhos de terra Numa copa nada explica Na minha filosofia Eu só vou dar uma dica Eu não vou salvar o mundo Dessa gente que complica Nem morrer de trabalhar Pra deixar miúva rica Naquele estradão deserto Uma boiada descia Pras bandas do Araguaia Pra fazer a travessia O capataz era um velho Foi muita sabedoria As ordens eram severas E a coronada obedecia O ponteiro moço novo Muito desembarassado Mas era a primeira viagem Que fazia nesses lados Não conhecia os tormentos O Araguaia famado Não sabia que as piranhas Era um perigo danado Ao chegarem na barranca E seu velho boiadeiro Derrubamos um boi na água Eu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas morrem Temos que passar de jeito Toque logo esse boi velho Que vale pouco dinheiro Era um boi de aspas grandes Já ruído pelos anos O coitado não sabia Do seu destino tirano Sangrando por ferruadas O Araguaia foi entrando As piranhas vieram loucas E o boi foram devorando Enquanto o pobre boi velho Ia sendo devorado A boiada foi nadando E saiu do outro lado Naquelas verdes pastagens Todo estava sossegado Disse o velho alponteiro Pode ficar descansado O ponteiro rebotado Disse que barbaridade Sacrificaram o boi velho Pra que essa crueldade Respondeu o boiadeiro Aprenda esta verdade Que Jesus também morreu Pra salvar a humanidade Aprenda esta verdade Aprenda esta verdade A beleza do poeta A beleza do poeta Está dentro da cachola A beleza do repentista É quando canta E não enrola A beleza do catira É quando a botina Descola A beleza do violeiro É o ponteio da viola A beleza do ponteio da ponte A beleza do terreiro É o canto das angolas Beleza do sabiá É cantar fora da gaiola A beleza do arreio Está no brilho das argolas Beleza do laçador É quando o laço Desenrola A beleza do aluno É nota boa Na escola A beleza de um craque Está no controle da bola A beleza da viagem É um bolso cheio de dólar E a beleza das mãos Na hora de dar esmolas A beleza da modela É desfilar toda a fachola A beleza do sapato Está no capricho da sola A beleza do casaco É pele de onza na cola E a beleza da mulata É quando dança e rebola A beleza do banquete É quando a partura rola A beleza da sociedade Está no frango e na cartola A beleza da torada É o olé das espanholas A beleza da mulher É quando veste a camisola Braco na lembrança Quando era criança Morava na roça Gostava da troça Obrigado.